Rapaziada, vamos tá rodando aquela roleta dos fugadores, quem vai rodar com a NasioRD tá pronta aí, meu parceiro. Bora. Vamos ver o que vai vir de benefício pra nós, 3, 2, 1, e rodando, 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 rapaziada. Roda, roda, gente. Eu trocaria. Cara, aquela vez lá, mano, eu confio em você, eu me ferrei, cara. Bom, então não troca, então, mas eu trocaria. Eu, tipo assim, se esse benefício caísse pra mim, eu iria gostar. Cara, eu vou trocar porque o que vem aqui não faz muito sentido. Eu vou trocar o que vem aí. O que foi aí? Cortar comunicação. Aqui caiu, se cair, levanta uma vez. Então tá bom. Se nós cair, nós podemos levantar uma vez, rapaziada. Um benefício bom até, pela moto que nós vai. Então vamos tá rodando agora o dos policiais e ver o que vai vir de bom, rapaziada. Vamos nessa, rapaziada. Vamos tá rodando agora o dos policiais e ver o que vai vir de benefício pra esses bração. Tá preparado aí? Bora. Que vem uma coisa ruim. Ruim. Ai, ai. O que que vem de bom aí? Pô, aí troca. O que você não sabia? Cara, essa aqui e o medo de trocar, rapaziada, e o bagulho, mano? Troca o trem, rapaz. Já pode derrubar. Mano, eu não vou trocar, mano. Confia em mim. Não vou, não vou. Da última vez eu me ferrei, mano. O que que vem? O que que foi? Revelar a localização. Não, pra você ver. Se eu tivesse trocado aqui, foi ele com o canto. Ah, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vambora pra fuga então, rapaziada. Deixa o palpite nos comentários e marcha, hein. Vamos nessa, rapaziada, pra mais uma fuga daquele jeito. Hoje tamo com a Braba, quentinha, FI, CB500X, rapaziada. Vamos ver se eu não consigo desenrolar uma fuga com ela. Não sei não, hein. Vamos ver, rapaziada. E tamo com três bocas abertas aqui, mano. Da Vestrom ao RD, dá um salve, ô. Salve, salve, galera. Meu meu canal de tour, rapaziada, tá na descrição. Da África Twin é o Chapax. Salve, salve. E da NCzinha é o OneTed. E pega, irmão. E vamos ver se ela vai desenrolar uma fuga, rapaziada. Vamos ver. O que é meu containerzinha? Acho que é o meu containerzinha. Tá mais fraco, hein. Pega aí, OneTed. Pouco toque. Meia folha. Preparados? Bóris. Então vai. Bora. Um, dois, três e valendo. MCzona, rapaziada. Vamos ver se ela vai desenrolar, hein, mano. Isso, fuga é fuga. Quase que caiu. É CB500, NC. É, CB500. Tô confundindo. NC é a minha. NC é a do OneTed. Vou filmar, rapaziada. Muito tempo sem fazer fuga. Muito tempo, é. Tem mais de uma semana, rapaziada, quando eu não dar fuga. Não, se eu caio. Até destravar os dedos. Aí caiu. Já pode derrubar o MCzona. Qual que são os benefícios que eu não escutei? O nosso é... É melhorar a localização. É melhorar a localização e o dele é se cair e levantar uma vez. Droga. É uma boa hora fazer a brinca. Os caras atacando, tá? Aperta aí. Nossa, deixa eu voltar, rapaziada. Eu tô todo branco, grato, tá ligado? Opa. Cadê? Cadê? Ai, não, 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 não. Quase. Ai, menina. Atropelou o MC aí. Pelo menos, não. Oxe, pra mim tá tudo bugado. Pra mim a modeta tá toda bugada, velho. Parecendo um Transformer. Você pode apanhar com o Autobot. Tá meio form. Transform. Sentindo... Vamos lá, rapaziada. Desceu, você viu? Desceu a estalhada que tá aqui na rodovia. Depois da estalhada, sentido... Do ponto vermelho. É. Não vai jogar pra cá, hein? Tem que ter cuidado. Será que ele é fugado, rapaz? Nossa, isso é um toque. Vamos com o toque? E aí, seu meia-foi? Vamos com o toque. O cara tá na bota, rapaziada. O cara tá na bota, rapaziada. Bota, bota. Nossa, isso aí daqui só. Que isso? O Máguil brancou o Transformer. Você viu? Ah, é por conta que o bagulho lá que não é fez. Ele apagou a outra. Ah, sim. Então, aí, quando ele bateu ali, o bagulho já virou. Tá descendo aqui, né? Desceu o T-Corms. E aí, MK? E aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem. Fala pra você que hoje eu tô um pouquinho nervosinho, acredita? Sério? É que faz tempinho que não dá uma fuginha, né? Tô caindo logo, né? Calma que você molha, vai. Para. Nossa, quase que legal. Mas o menino tá desenvolvido. Ah, tá normal. Se não perdeu de vista ainda, tá confuso. Boa que a gasolina vai acabando. Oh, não pode dar grau não, hein? De grau é menos um ponto. Dar grau é crime. Tem saída aí não, tem? Tem saída aí não. Droga. Não, quem vai querer derrubar, hein? Não, eu vou chutar ninguém não. Aí é mancaro, aí é mancaro. Meu pai manda. Meu pai não quer matar. Meu Deus, meu irmão, já tinha brecado ali, ó. Nunca mais ele sair dali. Olha aí, amém. Isso aí rendido. Ele tá recuperando os poderes de fugador dele, galera. O menino tá acelerado, então não tem que ser saído de novo. Caiu. Caiu, né? Olha o transforme, olha o transforme. Que cara, fã, 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 fã. Ele não tá pegudo mais, amigo. Não. Ihu, vambora. Nossa, cara. Deita, deita, deita. Bora, tem polícia. Galera, rapaziada, 1x0 pros polícia, mano. Sei não, hein, mas fã demais. Vamos pra próxima, rapaziada. Vamos nessa, rapaziada, 1x0 pros polícia. Vamos ver se você não vai conseguir ganhar isso aqui, mano. Tão preparadas? Bora. Vamos lá, hein. 1, 2, 3 e valendo. Então, que macho, rapaziada. Sem não, hein. Complicada e perfeitinha, você apareceu. Pode parar de cantar? Você é fugador, você não é cantor. Tô mal. Você tá tirando, tio. Nossa, você tá todo pulgado aqui. Nossa, o que é isso, cara? É, acho que uma semaninha saiu jogar. Não, mas não é diferença, pô. A gente vai ter o benefício, rapaziada. Senão o vídeo ia ficar curto. 1, 2, 3 e valendo. Ia ficar uns shorts curtos ainda, bem curtinho. Quase que eu vou. Tô tendo a cautela, rapaziada. Lá vem a cautela. Olha a cautela aí. Olha o poteano aí de frente. Cadê a cautela? É o cauteloso? É o cauteloso. É o cabuloso. É o cabuloso. Ah, porque ele já vai pro outro lado. Ele vai sair ali na frente de chaparro. Caiu, caiu. Nossa, o que é isso? Caiu, caiu, caiu. Não caiu, mano. Não caiu, que safado. Nossa, você viu a moto e coisa do nada, mano? Pera. Pegou o carro aí ontem. Pode pegar o carro. Pegar o copo. Cadê o RD? Tá aqui passando o Vanilla. Vai, liga! Virou aqui de frente por não sei aonde. Tá passando no meio que caiu. Ah, mas o que é isso, mano? Um monte de arrui, mano. Não sei. Ela parou de pé ainda, mano. O que é isso, mano? Ódio, meu irmão. Onde você é preso? Onde você é preso? Onde você é preso? Onde você é preso? E a hand dessa aí é a mesma da outra, viu? Da que você queria. Pois é, mano. Hoje não é o dia, rapaziada. Mas enfim. Vamos embora pra última. Ou sei lá. Vamos embora, rapaziada. Vamos nessa rapaziada. Vamos nessa, meus parceiros. 2x0, mano. Tá feia a situação, hein? Estão preparados? Bora. Vai embora. 3 e valendo. Mano, eu tô afim de encostar já e já parar. Entendeu? Porque o vancô tá... É para ter isso, cara. Porque o vancô tá... Não tá da hora, mano. Cara, eu jurei que ele ia meter naquela de botar no arbusto. Olha isso, mano. Opa! O vancô tá ruim de freio e eu tô ruim de... Eu acho que nem a moto não, hein, mano? Eu acho. Tem que ter o culpado, né? Eita! Vamos embora. Vamos acelerar aqui, rapaziada. Vamos lá, né? O menino desenvolveu as habilidades de fugador de novo, tá? O menino tá liso. Tá tudo loucato ali, rapaziada. Eau! Ele tá fugador frenético novamente. Era só um teste no começo. Sim, tava brincando com o nosso sentimento. Era só mais um teste. A paixão do nepeu, a pessoa errada. Oxe, começou a cantar com a voz da MC Lan. Ai, passei direto. Oi, que era aí, ó. Oi, que era aí, né? A pessoa errada. Olha os pininhos que tem nesse lugar aqui. Nossa, dois anos. É. Lá vem o menino. Olha o pininho vindo aí. Olha o homem aí. Deixa eu mostrar um piu aí. Que pena a pininha. Cuidado. E bateu na parede pra mim, do nada foi lá pra dentro. Pra mim também. O menino tá rápido, mano. Voltando no mesmo lugar. Cadê esses caras que caiu de Tiger? Quase caiu aqui de novo. Vai, vai cair. Aí a gente pode levantar também igual ele. Pode. E aí, meu amigo? Foi, gente, foi. Ele tá num beco que ele sempre desce daqui. Eu nunca lembro isso daqui, mano. Um beco que ainda ele subiu. A gente tava aí o RD. Eu caí empinando. Lembra o RD? Isso aí é o prédio inútil. O prédio inútil. Subi na avenida do prédio inútil aqui. É o prédio no... Eu trepeco. Desceu na avenida do prédio inútil. Nossa. Batou na placa. Voltou, botou o prédio inútil. Indigite. Mano, tá com umas bugadas do gráfico chato, mano. Que piatura, hein? Casa do Michel. Bateu no carro não. Voltou, voltou. Ele já caiu uma vez nessa, já, né? Não, não, não. Lógico que já. Não? Nessa aqui, não. Cadê o prédio inútil, cara. Ai, droga. Não lembra nem tanto, mano. Ele vai sair... Não sei não de quem tá aqui, mano. Bico. Atrás daquele apartamento lá que... Em frente do batalhão. Batalhão, subi na rua do batalhão no sentido paulista aqui, principal. Lá vem o lá... Virou sentido... Vem o batalhão. Tá atrás daquela... Não sei, não sei o negócio aqui. Tá atrás dele, hein? Tá atrás dele, hein? Tá entrando nos bairros que saiu os carros. Ah, tá vendo? Tá de que? De helicóptero? De carro. Tá nos carros. Mano, na minha visão, o chapáxio escorregou com a moto. Vai sim, mano. É. Chegando que eu perdi. O meu é rampa de pontes, hein? Bateu, mas não caiu. Não, não. Cara, de carro. Passou em frente a casa, viu no que o João Pinga morava. Ai, caí. Nossa, mas o que é isso, velho? Alô, hein, gente? Virou à esquerda, eu acho. Aí. Pegou o limpo até aí ou, gente? Não, não. Eu tô de moto ainda. Não acho que eu tô perdido. Cara, eu não vi nem pra onde ele foi, velho. Eu perdi daí. Eu escondei um monte de helicóptero aqui com a de carro. Sai, meu irmão. Mano, se eu não me perder, não sou eu, né? Eu não vi pra onde ele foi, rapaziada. O chapáxio tinha dito que ele tinha virado à esquerda, porém agora... De viatura é foda, mano. Tô escondido. Já era. Aqui é complicado, de casa pra caraca. É. Aqui vai ser difícil, mano. Nossa, mano. Pelo menos uma, né, rapaziada? 3x0 é feio, mano. Por que você não fala onde você tá? Pô, eu vim aqui pros lados. É, tem o nosso revelado ali, ó. É verdade. É verdade. Local exato, local exato, onde você tá? É. Cara, eu tô... Local exato. Posso usar o F9 só pra ver? Que eu entrei num lugar que... Pode. Olha o tempo aí, hein. Cara, eu tô... Sabe o... Onde você fez o labirinto lá em cima? O labirinto lá em cima? O labirinto que vocês ganham a moto, indo pra casa do chapáxio. Eu tô na casa da esquina. Dentro da casa da esquina desse bagulho, tá ligado? Na esquina? Labirinto? Tem até o labirinto lá, o... Tô vendo aqui, tô vendo aqui. Achou, achou? Na rua onde eu moro. Na rua onde eu moro. Subindo. Passando em frente à casa máfia, não é da velha. Nossa, eu tô longe, hein. Tá subindo, rapaziada. Tá subindo, tá subindo. Vai passar nossa casa aqui. Vou tentar subir. Vamos ver. Virou. Tá na... Tá atrás da casa da velha aqui, não. Um lugar sem saída ainda no editar, mano. Só ver que é a rua onde eu moro, você vai ver. Vai ver o helicóptero. Tá bem debaixo de mim aqui, ó. Tá sem saída. Droga. Não tem minha casa? Ah, eu vi ele. Oi, MKK, você tem Power Game? Não, aqui é o... Eu vi você descendo o barranco ali, tá? Tá aqui, ó. Entrou na avenida principal. Não, do dentro da casa ainda. Desceu, desceu. Desceu na avenida. Ô, o que ele ali que fez, ele não pode fazer não, tá? É, e os minutos? Dinota, safado. Nossa, já deu os minutos já, mano. Rebenta ele então, Rebenta. Joga ele pro arco. Eu não caí pra você, pode levantar? Ah, como é que é? Se cair, né, não. Se levantar, se derrubar, não pode não. Mas você não me derrubou? Você não me derrubou? Lógico que eu derrubei, te chambreguei o setor daí. Não, pra mim eu fui pro lado, eu que bati aqui. Ó, te mostra, não vá aqui, ó. Não, então tá suave. Já era, né, 3x0, né? Já era, porque você já começou a roubar também, descendo aquele barranco ali. Ó, então é isso, rapaziada. 3x0, mano. Achei que nós ia ganhar uma. Nem me lembrava desse benefício. Como a gente aproxima a moto, a moto é da hora pra nós ir, rapaziada. É isso, passando lá, rapaziada. Tamo junto, um abraço, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.